Aqui nós estamos vendo como é feito o alicerce, são colocadas essas matérias laterais que são presas por um outro pedaço de madeira e depois o concreto colocado aí dentro, ao longo aqui, em todo ele, ele vai para lá e olha o nível, aquilo ali vai ter que levar aterro, bastante aterro ali, para poder ficar no nível certo. Você vê que dá a impressão que ali subiu mais do que aqui, mas não, isso tudo está de acordo com essa linha, esse fio que está passando ali, olha, você vai ver aqui, esse branco, isso tudo segue uma altura só, a gente tem a impressão que está torto, mas não é nada disso, isso aqui que nivela, essa linha aqui, linha de nível, está amarrada aqui nessa madeira, que vai até lá, pela outra parede lá. Aqui as uma linha, a panela de ferro ali,